e aí vó minha mãe é uma filha da puta é uma filha da puta às 6 horas que eu tô ligando pra ela não atende caixa postal a coroa que ela me retornar que eu não sei se faz você não atende vou falar já fui pro plano de socorro e já curtei mas o que aconteceu nada ele saiu mexido o gabriel mas tá muito gostoso tá ótimo lingüista obrigado vó isso é uma maravilhosa quer pedir um chube aí não quero pedir nada eu tô com raiva tá brava né porque dois velhos aqui e você e eu que a gente não sabe se precisa alguma coisa me deixa o telefone na caixa postar te amo agora eu tô pagando um personal trainer cara imagina o monarque com personal trainer o art tio aí na moral joqueira trai hard em você lembra quando você jogava lá no academy lá da claude 9 eu lembro não quero que você faça a mesma comunicação que você fazia com os caras tá ligado o brasil senti já é que era off game assim tá ligado se quiser falar inglês pra sentir mais à vontade também mano se eu chamar top tu vem então pra tu vim eu tenho que chamar 74 vezes gritar vem por hora a hora a gente vai perfeitamente para tu vim aqui level 3 com medo em que sai pulando no mato né o é o do porra estou na completadinha de dano que tu gostou pode que delícia sabe eu botei a boca aí pra você ficar bem aqui a pai eu esmai tava o blu dele a bot vai me salvar então sim pib eu tenho que crachar essa ui tá mas vengar tá aqui vengar minha pijota rapa amor relaxou ele aqui e ele tá aqui ó ele tá aqui ó mano acho que cadê esse maluco aí isso pegou mano da btp vai dar um em cima de mim vai dar um em 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 mim não morre juquera se você matar é a orca impossível cara tu assistiu ela errar o e ainda ficou aqui parado tu tava fazendo sapo tu tava esperando o que? eu voltar aqui e puxar o e pra tu divar? no 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 what the fuck nick i was doing the frog friend lembra que tu falou comunicação na cloud9? ah eu falei pra tu vir top tu fez o que? não mas pera aí ah mas pera aí ah pera aí o que mano? nós já tinha matado o cara era só ser da btp ihihihi hihihi hihihi vou puxar e vou divar hihi hihi! hihi hihi! baiio nenhum! hihihi hihi! fiazonoi morreu não apeia, pimp podia ter divado ele Vai Ah, não tem mano pra nada Oh, Juqueira Quer ser o convidado especial do Tiltando as Lindas Com a edição especial do baiano? Nossa, baianinho Quem é o baianinho nessa partida? A Karma Ih, chegou Chegou a entrega Caralho, não tinha visto Deixa eu avisar ali, deixa eu avisar ali A buzininha, velho Ih, ó, a barbode Tava ligado Pediu o que de bom aí? Arroz, feijão, purê de batata e peixinho Caralho Hum, oh Hum, oh Bom, não é por nada não, Juqueirinha Mas eu vou deixar o baiano, acho que um 0 barra 10 Esse inimigo aqui, velho Faz, faz teu jogo, Tiltinho Que o top tá mag Top tá mag? Sempre Tá, o Rhaegar tá top, não tá não, filho? O Rhaegar Nossa, que rude Você faz o dragão? O que eu tomo? Ai, cara Deu muita merda que eles levam Tô pensando muito nesse jogo não, Pepe Johnson Minha confiança foi um pouquinho afetada depois daquela play no top Relax, bro Relax, relax Não, Mental King, Mental King Mental King Já manda um salve pro YouTube aí, Juqueira Pensa o seguinte, Juqueira O cara tá te campando top Mid tá forte Bot tá forte Jungle tá forte Fizemos o dragão E teu rango chegou, tá ligado? Depois desse game, você vai ganhar PDL e vai jantar, mano Então pensa Eles não vão ganhar esse jogo não, cara O problema é que eu acho que eu morri de novo, cara Não, morreu não Vem saindo Não, vai mid, vai mid, vai mid Vem top não Ele dá o A em tu, não? Ele vai vim Dá o leite, tio Dá o leite, tio Dá o leite, pimpinho Johnson Coisas leves Minha movimentação beitou ele, tio Well play, well play Pegar FB aí pra você ficar meca, tá ligado? Eu não vou nem pegar o gold E aí eu vou de conteúdo pro baiano Você pega de qualquer jeito Mas se eu não tô perto, tipo, na hora do FB O gold do FB não divide Não, já deixei no ponto, já deixei no ponto E ó, tá dando TP aqui, mano Só taca o heraldo ali, velho Pô, nós pega outra torre ali, Botafé Na real vai ter uma karma aqui Só faz bater de novo e sai Só faz bater de novo e sai É isso, é isso Você faz aí sozinho? Você faz, você deu o que pra sair Show Boa, Big Johnson Boa, caralho Boa aí no top stream, caralho Nice, tô imenso, Big Johnson Fazer a ninja tab A gente já tá top É a movimentação do Camille, hein Mano, o red dele acabou de nascer, velho Eu dou de pena sua caixinha Regata top, Big Johnson Que é isso? What? What the fuck? Quem tá? What? Quem tá aqui? Mano, o cara pulou no meu... Mano, o Rengar zaralhou meu clone Deu bom cantar o Juqueira, deu bom Caralho, que moleque pão Tava de gosto ligado Ele pulou no meu clone, velho Ó, dragãozada 10 sec Cagando na cara dos malucos, titio É pressão mid É pressão top Jungle Jiff Vamos embora Caiu o top, caiu o bot Segundo o DG Jungle Jiff, Jungle Jiff Rengalto, Rengalto também Eu acho que ele tá aí na... Dá o E, dá o E Dá o E Vai dar bom, gente Vai dar bom Vai dar bom pra eles, né? Baianinho Baianinho, você tá achando que você tá gankando quem, Baianinho? Tá achando que você tá gankando quem, Baianinho? Não tô entendendo, filho It's the duo, bro É o duo, é o duo Só agradece, família Baianinho, 0-6 ali, hein? Ficar 0-10 é YouTube, velho Pelo limite aqui, titio Ai, eu me matei Ah, mano, nem era pra eu ter feito isso Mas geral tava ali, eu fui atrás Foi no Rengar mesmo, foda-se Baianinho, você ainda não aprendeu, Baianinho Você ainda não aprendeu, Baianinho Não ganha com o pai, cara 0-7 is real? Porra Só quero comer meu peito 0-7 0-7, Juqueira Chama, família A gente feita todo mundo mesmo, Pimp Aí o cara tacou o Ignite na minha boca Porque faltou o dedo Bom, foda-se Esse jogo eu vou atrás do Baiano Eu vou, tipo, trollar, assim, o game Só vou pegar o objetivo e matar o Baiano Mas tu que se foda Ó, meu cérebro tá desligado Eu só tô indo pra frente, meu parceiro Ah, mano, vou aí drag, foda-se Ai 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 Ai, eu sabia Eu sabia dessa ult Ainda deu o quê, papo? Nossa, matei no peito 0-8, Baianinho Afinada, mas tá bom Chama Bora, faz barão 20, hein Olha o Rengar, Juqueira Juqueira Valeu a perna da UQzinha, hein, tia Baianinho Sai da live, Baianinho Dá aquele sub Baianinho Nossa, ele tá 0-9, coitado Baianinho 0-10 Foda-se Ó, a rega tá vindo, rega tá vindo 0-10 Sogrinha, papai Vamos matar mais o Baiano O cara quer dar GG, Juqueira Que porra é essa, mano? Vamos matar mais o Baiano, rapá Vamos matar mais o Baiano Se você reclama, tá uma ghost aí Paga a mão do bota uma Mata o streamer Ó o luck, velho Ia acabar com essa caça Ó o streamer Eu fui, hein Eu fui, né Não fui, não Voltei Mano, se morrer 3 e matar o Baiano Tá o orf Ó o Baiano, Baiano, Baiano Baiano, Juqueira Não vem, cara Não vem, gente Aaaaaaai A kill pro Baiano, porra Se eu ulto Eu ainda morro pra Camille Temos uma kill pra Aninho Pra resetar o gold dele E agora a gente tem motivo Pra matar ele CC caça o streamer Nós vem pegar a alma Nós vem pegar o barão Quer dizer, nós vai pegar a alma Ainda vai matar o Baiano Ainda vai pegar o barão Ainda vai matar o Baiano de novo Ainda vai ganhar E olha lá, Baiano, Baiano, Baiano 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 1, 12, 1, 12 Baianinho Mais uma Corre, Baianinho Corre, Baianinho Mata, mata, mata Baianinho Corre, Baianinho Não, dá GG não Dá GG não Bala pro Baiano Abrir live Prato bancário Depois da partida Só agradece família Só agradece Só agradece Tamo junto, Baianinho Pode continuar amassando os caras aí Velho Eu e o Pimp vamos sair da fila Agora que eu vou comer Caralho O vídeo é um monstro Chama Ué, você vai jogar mais? Te espero ou não? Ah, duro Vou comer agora Vou comer Não, mas você quer que eu te espere E nós continua Ou você vai Depois vai jogar outro game Se não Não, não, não Joga maisinho aí Eu acho que depois eu vou pro Lost Ark Pimp Johnson É nóis Pimp Johnson Se quiser jogar mais depois É nóis Dale, dale É nóis É nóis Boa live aí irmão Tamo junto Tchau